Ou você entra na guerra, o inimigo vai fazer o que quer com o teu casamento Ou você entra na guerra, o inimigo vai fazer o que quer com a liderança da igreja Ou você entra na guerra, o inimigo vai fazer o que quer com esse ministério Mas sabe por que o inimigo não toca? Porque sempre tem um valente como Abraão Pra pegar a espada e o escuro e dizer Eu tô contigo, mas tô já não Se é pra tomar, vamos tomar Se é pra fazer, vamos fazer campanha Se é pra entrar em vento sem fiela, vamos entrar Cada você que vai entrar na guerra esse ano, esse ano Tira a espada da manhinha Esse ano é ano de guerra Esse ano é ano de peleja Mas Deus tá falando Tira a espada Pega o teu escudo Que eu também poderia ir contigo Tudo tá só, mulher Tudo tá só, homem Deus tá dizendo Quem tá nos corpos a entrar na guerra Eu vou adiante de ti Endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas De ferro e de bronze Quem creia o que eu tô pegando Faz um barulho um dia que o diabo não gosta Só vai Só que infelizmente Pastor gelando Tem gente que só entra na guerra Quando o microfone tá na mão dele Se ele pegar o microfone Ele tá Mas quando vem o cantor O pregador ele diz Não gostei Não gostei dela Ela é desafinada Não tem chamado Não tem vocação Tem gente que só entra na guerra Na sua oportunidade O seu Esse é um negócio esplêndido Mas quando entra no microfone Ele deixa de guerrear Mas eu tô pegando pra mim Que a sua foto não tá no cartaz Que o seu nome não foi mencionado Mas você não veio aqui pra comer bolo Não veio pra comer coca-cola Você não veio somente pra uma festa de igreja Você veio Guerreia Guerreia Quem guerreia Vai ter vitória Quem guerreia Vai enviar algo novo Quem guerreia Vai ter que estar de ninguém com pistão Quem guerreia Vai tomar a força Dos que são os mais poderes Quem guerreia Vai me venciar O que vai estar de ninguém com pistão Quem guerreia Vai entrar no microfone É ele aí